Desumilde, você não gosta de pobre. É. Que isso, cara? Você não deixa de ter razão, mas em nenhum momento eu falei isso. Ou me expressei evidentemente isso. É um negócio que realmente existe, não vou negar. Mas em nenhum momento eu deixei isso evidentemente. Parece um testiculinho de animal filhote. Sim, o queixinho dela parece. É uma graça, cara. Beleza? Deixa eu soltar mais um vídeo, peraí. Obrigada.